Oi, Death Monster! Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia, já que como eu tô sem PC e como eu tô sem televisão também. Ai, foda-se, não dá pra jogar, não dá pra jogar. Então, eu vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia, como tá sendo o meu dia hoje. Porque, né, tem que fazer, como eu prometi, que eu vou ter que cumprir, todo dia vai ter vídeo novo no canal. Então, vamos lá. Bom, hoje eu tô assistindo o Retorno da Mulher. Faz tempo que eu gosto muito do filme, como tá passando hoje, mas só que eu tô assistindo, né? Acho que hoje eu tenho que postar umas fotos lá no blog, né? Gente, eu também tô prometendo que eu vou montar um blog do canal, mas tá meio difícil, né? Bom, eu tô assistindo aqui... Retorno da Mulher. Sobre a sorteio de camiseta, eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhadinha de tudo que vai rolar até dia 15, aí, na descrição. Bom, essa camiseta aqui, do Frank, vai ser a que eu vou sortear dia 15, de setembro. Essa daqui, do Michael, vai ser dia 22, de setembro. Ou seja, tudo na segunda, toda segunda sorteio de camiseta. Essa aqui, do Trevor, vai ser dia 29, de setembro. E a especial vai sair dia 16, de setembro, ou seja, toda segunda sorteio de camiseta. Vou deixar o link aí na descrição. Bom, agora já são 16 e 20, 4 e 20. Eu vou mostrar os meus mais novos ursinhos e os ursinhos que eu já tinha antes de ganhar mesmo. Bom, eu não tenho muito o que fazer, né? Já que eu tô sem o PC e sem a televisão, né? Pra gravar o GTA, porque eu tô usando uma televisão pequenininha pra jogar, né? E a imagem fica muito ruim, então não compensa gravar. Então, é isso. Só pra não ficar sem vídeo no canal mesmo. Bom, até mais.